Olá, pessoal! Neste vídeo eu vou estar mostrando para vocês meu pequeno pomar de frutas na minha casa. Aqui é uma parreira de uva. Embaixo uma mini horta. Em cima tem um ninho de passarinho. Quero ver se eu consigo mostrar para vocês sem que o passarinho voe. É uma pombinha. E tem filhetinhos. Vamos ver se vai dar para ver. Uma gracinha, né? Uma árvore de bergamota pocã. Carregada. Carambola. Embaixo morangos. Aqui é uma flor. O nome dela é véu de noiva. Uma árvore de pitanga. Minhas abelhas sem ferrão. Essa aqui é a jatai. E esta é a mandaçaia. Elas têm um mel, assim, delicioso. Jabuticaba. Laranja de umbigo. Carregada. Carregada. Esta é a sete capota. É uma árvore silvestre. Mergamota. Fruta do conde. Tem um ano que eu plantei ela. Pêssego. Então, é isso, pessoal. Se inscrevam no meu canal. Deixem o seu joinha. Que em breve estarei postando novos vídeos. Abraço a todos. Agora tenham altas. Agora tenham altas. A CIDADE NO BRASIL